Como pegar o tesouro em Fortuna Skip no Warzone. Primeiro e só descer aqui perto da fonte vai estar um letro de vinho, pega ele. Logo aqui na frente vai estar o outro letro de vinho, depois isso só entra no castelo que ir até o cofre. Chegamos no local do cofre, agora é só colocar os vinhos na estante e pegar nossa recompensa. Se gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva no canal. Até a próxima! Amigo é troçada do nada a off!